Missão cumprida pessoal, plantei tudo que eu trouxe, as mudas que eu trouxe da chácara, plantei tudo, depois eu vou acompanhar o desenvolvimento, aí eu mostro. Agora vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui, dessa praça linda e maravilhosa. Tô sentada descansando um pouquinho, vou mostrar uma parte dela, tá? Balde cheio de coisa que eu trouxe. Lá vamos nós. Olha que lindo. Choveu demais agora há pouco, mas muito, muito, muito. Sempre nasce mato, né? Por cima da grama. A prefeitura roçou tudo antes do... no começo de dezembro, mas é muita chuva, né? E quanto mais chove, mais desenvolve, né? Tudo, né? Não só o que é bom, mas os matinhos também, né? É, que não deixa de ter lá a função deles, né? Nada é à toa. É, olha que lindo. Cheio de passarinho, muito, muito passarinho, coisa linda, gente. Vocês têm que ver isso aqui ao amanhecer e ao entardecer. Isso aqui, deslumbre que é o negócio. É lindíssimo. Maravilhoso. É impossível não amar tudo isso. Eu amo. Eu amo a natureza.